É verdade Olha a animação, olha a empolgação A torcida vibra Vibra com o tédio E vai a Milena pro arremesso E pra fora do nada E agora a Mayara vai pro seu arremesso Jogou igual uma mãe Sentada na cadeira E a outra foi buscar a bola Igual uma avózinha na cadeira de roda Vocês já fizeram algum ponto? Esse aí é o joguinho de passar, bolinha, uma pra outra Cansei de filmar E agora a Mayara vai pro seu arremesso